Pega a avisa, eu tava passando no YouTube aqui vendo shorts, e aí, do nada, aparece um cara que ele cozinha um jacaré. Eu não entendi, eu acho que... Isso não era contra ele, tipo, um bagulho de ambiental, não sei o quê? Se liga só. Tava vendo aqui, aí esse cara aqui, ó. Ele tá passando com os amigos, pá de patinete, tudo mais. Aí o cara fala, ó, o jacaré! Aí ele vai lá ver o jacaré, né? Aí ele vai, ó, pensando que é um cachorro, ó, fofinho o jacaré. Aí o jacaré vem, né? Aí, tá falando com o jacaré. Aí ele finge que o jacaré mordeu ele. E aí, do nada, aparece ele botando um jacaré na mesa. Tipo assim, me mordeu, você morreu, tá ligado? Tipo, eu sou brabo. Eu sou mais brabo que você. Aí ele botou o jacaré aqui, aí fez as fatias, os amigos impressionados, mano. O cara fatiou um jacaré, mano. Ele é forte, tudo mais, mas... Que isso, papai, que isso, mano? Tipo, eu pensei que isso era contra as leis do Brasil. Do Brasil não, né? Que ele mora fora. A lei do mundo, né? Não pode matar um jacaré, tá ligado? Aí o cara simplesmente vai e começa a fazer um... Ele com a parte do peito, sei lá, do jacaré e começa a fazer uns negócios loucos aqui, ó. Aí o cara vai cozinhando. E uma coisa impressionante aqui é que o cara pega um óleo ali, né? O negócio no óleo. Com a mão, mano. Com a... Ele tira do óleo. Com a mão, mano. O óleo tá quente. Essa luva aí não protege? Meu Deus, mano. Mas tá, ok, ok. Até aí tudo bem. Tudo bem não, mas tudo bem. Aí faz o molho lá. Aí o cara pergunta, tem que apertar? Não é... Não sei o quê. Tá, ok. Aí pega o tempero todo ignorante, pá, né? Aí big... Mano, olha isso aqui, ficou parecendo. Ficou parecendo um frango empanado, mano. Um jacaré. Esse aqui deve estar muito gostoso, mano. Olha isso. Mano, que bizarro, mano. Aí o cara prepara um sandubão desse aí que pra manter esse... Esse... Né? Tem que ter um negócio desse tamanho, né? Aí o cara vai e amassa, mano. Nossa senhora. Agora não é uma vontade de comer um jacaré do caramba, cara.